A medição das audiências, seja nos meios tradicionais, seja nos novos meios e atenção que depois nos novos meios também já estão os meios tradicionais, portanto de facto depois também não só a medição do Google ou do Facebook, é a medição dos meios tradicionais que estão nos novos meios, vai-se precipitar e portanto é de facto um tema de negócio e de proteção da viabilidade dos modelos de negócio e das indústrias tradicionais que está aqui em causa. E portanto vai evoluir à medida que se conseguir gerindo aqui a migração dos próprios modelos de negócio e de uma coisa para outra. A questão da inflação ou da imprecisão às vezes também das medições dos meios digitais não é, em alguns casos será, não se não conheço a realidade de outras empresas, mas de facto é complexo às vezes medir, ou seja, nós temos logo de ligação a determinados, mas depois o que é que é um peito de viva? Fazemos ou não fazemos refresh do site? Isto é uma problemática, portanto o que é que nós consideramos com o Unique Visitor? Há problemáticas por um lado da definição do conceito e que podem de facto ser diferentes de empresa para empresa, portanto até que a indústria evolua no sentido de haver aqui uma standardização mais transversal, é natural que isto assim aconteça, portanto porque de facto um view de vídeo de um lado se calhar não é o mesmo do outro, porque o critério como ele está a ser medida é diferente, por mais nada, porque o que está a definir é que define como é que quer recolher informação, e sabe que aquilo é medida daquela maneira. E aqui é uma questão que não é exclusiva desta questão da medição do digital, ou seja, se eu estiver a considerar o que é que é um cliente num telco, também pode ser um cliente do produto ou pode ser o cliente do pacote, e eu estou a considerar um ao outro, e depois como é que compara um com o outro? Isto são definições de taxonomia que afetam a forma como as coisas vêm do digital. Outra componente aqui do digital tem a ver com, novamente já mais métricas, por exemplo, de refresh do conteúdo, e aí haver mais ou menos foco, por exemplo, na qualidade, de facto nós falávamos nisso há pouco, termos o foco de, neste meu site estiveram x pessoas a aceder, há um reach, dados mais comparáveis até com os mais tradicionais, muitas vezes trabalhados em painel. E aqui há uma componente tecnológica que também não é fácil de resolver, ou seja, mesmo num meio com uma IPTV eu posso saber quantas boxes estão ligadas, mas na verdade não sei exatamente quantas pessoas estão atrás daquela box, e eu faço um painel para saber isto, eu não tenho maneira de... Da mesma forma, entre browsers diferentes, eu sei que tenho x unique visitors num determinado site, porque houve um browser que abriu em smartphone, no outro abriu num telefone mais normal, no outro no desktop, e no outro numa aplicação não sei onde. E eu não consigo, tecnicamente, também saber se de facto foi a mesma flipa atrás destes equipamentos todos, e portanto eu devia contar com uma pessoa, e na verdade estou contando com quatro, por exemplo. E isto são questões técnicas que não são tão fáceis assim, portanto não é um tema de as métricas, já porque estou aqui a embrulhar isto de inflacionar, muitas vezes tem que ser definido e tecnicamente não é assim tão linear quanto isso. E daí ter que haver uma adaptação e um trabalho ao ponto de vista de painéis, que vão ter que migrar também, incorporar esta parte do digital nas métricas mais tradicionais, porque temos as métricas, por exemplo, por televisão, mas quer dizer, eu de repente já vejo televisão, seja em voz, porque vi o vídeo do que apareceu na internet, seja porque estou de facto a ver o streaming da televisão na internet, e conto, se calhar, como uma pessoa, nova, porque até não havia a televisão tradicional, porque não estava em casa àquela hora, e na internet estou a assistir. E portanto, os próprios, a própria indústria tradicional, eu acredito também que deverá ter interesse em gradualmente, porque aqui o grande receio de facto é haver prejuízo do modelo negócio atual, que novamente tem margens cada mais razoáveis, etc, e não migrar muito aceleradamente para estes mais mais digitais. Mas isto vai ter que acontecer à medida que de facto se vai esvaziando de um lado e no outro. Onde se vai esvaziando mais aceleradamente é de facto na imprensa, porque de facto a queda é maior dos meios tradicionais e um acesso mais rápido através do digital. E portanto, estes já são muito focados em trabalhar também as métricas do digital. Existe inclusive, é um painel em Portugal, que é um net audience, que mede para mídia digital, portanto sites e aplicações, mobile e tablets, qual é que é o reach, a audiência que existe. E temos aqui uma entidade auditável, portanto externa, que no fundo faz estas métricas. Portanto é um trabalho que a indústria vai ter que fazer, que vai ter que focar efetivamente na qualidade e não na quantidade, porque a quantidade também tem a desvantagem de diminuir o preço, e tem que haver credibilidade, naturalmente. Portanto, tem que se perceber que de facto, não sei quantos únicos visitantes e os países vivos não ultrapassam a população portuguesa. Voltamos à mesma questão, se eu fui a mesma pessoa, entre estes em smartphone, em PC e em mobile browser, por exemplo, a aceder à informação, devia contar com uma. Se me estão a contar três vezes, isto toma tudo de repente, há mais portugueses do que nós havíamos a aceder à internet. Portanto, tudo isto tem que ser feito com essa credibilidade, vai demorar o seu tempo, porque como HD Economy, demora o seu tempo aqui a ser trabalhado.